Música Gente, já está de noite, né? Agora que eu vou fazer o bolo Eu ia fazer junto com o almoço, mas não deu certo, gente Marinheira de primeira viagem é assim É... não rolou Vou fazer agora, ó, esse bolo aqui que eu mostrei pra vocês Pão de ló Ó Então vamos lá, deixa eu pegar o leite gelado 120 ml de leite gelado Acho que eu passei um pouquinho, mas não tem problema não Ó Eu primeiro coloco todos os ingredientes Pra depois eu começar a mexer Vou colocar os ovos agora Acho que só, né? Ah, e também... é, só isso mesmo, gente É o bolo, o leite e 5 ovos Não tem mais nada Então, bora aqui pra parte dos ovos agora Que eu já deixei aqui separadinho Então vamos lá, gente Como eu falei pra vocês, aqui diz que é indispensável a batedeira Mas eu já fiz esse bolo aqui diversas vezes sem a batedeira e deu super certo Então, ó, é só isso mesmo Eu tô chocada porque eu achava que tinha que levar o óleo ou manteiga Não tava lembrado dessa parte Eu já botei aqui a parte dos ovos, o leite e agora é só mexer Enfim, não vai dar pra filmar aqui mexendo, não Porque... enfim, o primeiro eu vou misturar e até dá pra mostrar aqui pra vocês Mas depois eu tenho que ficar numa velocidade boa, né? Pra massa misturar bem E o bolo dá certo, senão não dá certo Só misturar aqui, assim... isso Tem que misturar bem Gente, o segredo é misturar bem Fica tudo muito bem dissolvido e misturado Esse é o segredo Se você fizer isso, vai ficar bom o bolo no final, tá? Então eu vou terminar de misturar aqui E vou começar a bater o bolo Gente, sério Olha como é que já tá a massa Tipo... Assim com flecha, acho que fica melhor Ó... Aí não tem essa de Ai, bolo, você tem que ficar mexendo sem parar Se você parar um pouquinho, estraga, nada a ver Eu paro, às vezes eu vou atender o portão, é tranquilo A única coisa que você precisa fazer é deixar assim Aqui, onde é que tá o ovo, onde é que tá o leite, onde é que tá a massa Não dá pra saber, porque já está tudo muito bem misturado Aí aqui, ó... Manda você bater na batedeira por 10 minutos, né? Ou até ficar bem liso e homogêneo Já tá bem liso e homogêneo Sem utilizar a batedeira, tá vendo como é possível? Aí depois você deixa o forno aquecendo Eu já deixei É... 220 graus E depois você coloca o bolo 40, 45 minutos E pronto Então vamos lá Vou bater só mais um pouquinho E depois eu vou colocar no tabuleiro e mostro pra vocês Aí, gente Manda untar a forma Eu vou fazer nessa forma aqui, de coração Manda untar a forma Antes eu untava com isso aqui Passava aqui na margarina e untava Gente É perder tempo No final o seu bolo não vai desgrudar Ah, meu bolo nunca solta bonitinho Ele sempre agarra É porque você não coloca margarina ou manteiga o suficiente pra untar Tem que untar com bastante manteiga mesmo Esse é o segredo Minha mãe que me falou isso E realmente Depois que eu comecei a não economizar na margarina na hora de untar É... o tabuleiro Nossa, ele começou a soltar todinho Perfeito Sem agarrar nenhum pedacinho sequer Então é isso que eu vou fazer agora E vai ser com as mãos mesmo Que fica mais fácil De untar todas as partes do tabuleiro Ó a quantidade Eu vou espalhar e ainda devo pegar mais Ó, gente É assim mesmo Exageradamente E aí não agarra o bolo Essa minha forma é de soltar Né? O fundo Mas eu nem sei se eu vou soltar o fundo Ou se a gente vai comer Partir aqui mesmo Não sei Mas de qualquer forma eu passei bastante E ó Tá aqui a minha massa de bolo Vou colocar pra cá Também não vai dar pra filmar Colocando pra cá Porque eu tô gravando sozinha Mas não é normal Vou entornar tudinho pra cá agora Ó, gente Gente, olha isso aqui Estava vazando por baixo Eu nunca, nunca usei Dessa tigela, não Desse... Desses negócios que solta o fundo Eu já não confiava muito Agora eu confio menos Porque, ó Começou a vazar pelo fundo Surgia a cozinha toda de burro Mas, enfim Deu tempo de passar tudo pra cá Gastei mais manteiga Bora gastar manteiga Não desiste não, gente Isso é pra gente desistir Não vamos desistir Ai, gente Quando a gente tá de bom humor Tudo vira piada Tudo vira brincadeira Tá ótimo Enfim Untei aqui rapidinho Joguei toda a massa pra cá A única coisa Que eu acho que pode dar Um pouquinho de diferença no bolo É que quando eu raspei Pra trazer pra cá Eu trouxe junto Toda a manteiga Que eu passei no fundo, né? E a receita Não tinha manteiga E a manteiga está aqui Bem presente Na massa Tá vendo? Mas, enfim Acho que não vai ter problema não, gente Que a maioria dos bolos Leva manteiga Esse aqui é diferente Então Tá tudo ótimo Eu gosto muito dessa forma Nossa Eu fui com a cara dela Desde quando Peraí Tá passando um carro Bem barulhento Eu fui com a cara dessa forma Desde quando minha mãe presenteou Agora essa aqui que eu comprei Não tá com nada O fundo tá soltando Antes de soltar Ainda bem que eu vi aqui, né? Imagina se eu colocasse no forno Ia ficar pingando Dentro do meu forno Do meu fogão Ai meu Deus Enfim Agora vamos colocar no forno Ó, gente Coloquei lá O forno Já está pré-aquecido Como eles pediram E pronto E agora é só aguardar O tempo aqui, ó 40, 45 minutos Enquanto isso Dá tempo de eu limpar Toda essa cozinha Que ficou toda suja E tá tudo certo Vamos lá Ó, gente Tá ali dentro Acende a luz Não sei se vai dar pra vocês verem Coloquei em outra forma Forma Porque eu tava falando tabuleiro Não sei se eu falei tabuleiro aqui com vocês Mas eu tava falando no WhatsApp com minha mãe Eu falei Mãe, passei Tive que passar pro outro tabuleiro Aquele tabuleiro em formato de pudim A minha mãe falou Lu, mas isso não é tabuleiro Isso é forma Forma de bolo Gente, eu falo um negócio tudo errado Né? O negócio de cozinha Eu tô aprendendo ainda, gente Então forma Passei pra outra forma E isso daqui também é uma forma Não é um tabuleiro Sei lá Enfim Eu sei que esse aqui eu não uso mais Agora vamos pra parte do coco Eu cortei uns pedacinhos de coco Eu coloquei aqui Ó Porque eu vou fazer agora um brigadeiro branco E vou colocar esses copos Não assim, né? Eu vou triturar aqui rapidinho No liquidificador É só colocar no liquidificador Botar umas gotinhas de leite E bater Que você consegue triturar tudinho Isso aqui eu arranquei da casca Com muito sacrifício Mas consegui Aprendi quando eu tava fazendo canjica, né? Vou colocar no final desse vídeo Mostrando como foi difícil Mas eu consegui Aproveitei e arranquei também pra triturar Porque eu não gosto de coco ralado Comprado em mercado Detesto Então eu vou triturar no liquidificador E depois que eu fizer o brigadeiro branco Eu vou acrescentar o coco Pra virar um beijinho de coco Né? Porque o bolo é de beijinho A massa branca e a cobertura Vai ser de beijinho Então bolo de beijinho Pra comemorar Um mês de casamento Que é bodas de beijinho Ó, gente Já tá aqui Vou juntar tudo pra colocar lá E vou começar a fazer o brigadeiro branco agora Gente, brigadeiro branco É a coisa mais fácil do mundo, né? Eu vou colocar uma colher De manteiga Vai começar a derreter Quando derreter tudinho Começar a borbulhar Eu jogo o leite condensado Mexo, 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 mexo Até ficar Assim Você mexe, mexe, mexe Com o fogo alto E aí ele vai dar uma diminuída A quantidade de leite condensado Que você botou Na hora parece muito Mas depois que ele vai engrossando Ele dá uma diminuída Quando ele começar a dar essa diminuída E soltar do fundo da panela Você abaixa o fogo E continua mais um bom tempo ali mexendo É assim que eu faço, tá? Ó, a quantidade de Manteiga Eu acho que eu vou botar até um pouquinho mais Porque como não é pra fazer Aquelas bolinhas de beijinho É só pra fazer a cobertura Pode ficar um pouco mais molinho Quanto mais manteiga Mais molinho fica Gente, eu gosto de fazer aqui, ó Nessa tigela Já começou a derreter Eu passei todo o coco pra cá Ó, como é que ficou bom Gente, muito melhor Isso aqui é vida Muito melhor do que comprar aquele Coco lá no mercado Eu já vou abrir aqui o leite condensado Eu geralmente corto isso aqui tudo Tá vendo? Tudo Aqui em cima Porque fica mais fácil de jogar ali na panela na hora Ó, a manteiga já derreteu Hora de jogar Ó O leite condensado Aí agora, gente É mexer Mexer até ele começar A crescer Depois ele dá uma murchada Aí você baixa o fogo Joga o coco aqui E continua Então quando estiver acabando Eu mostro Tá vendo aqui, ó, gente Misturou bem, né A manteiga com o leite condensado Mas tá longe de estar bom, ó Você percebe como tá líquido ainda Você percebe que tá bom Quando ele deixa de ficar líquido assim Ele começa a parecer um Um creme, sabe De pudim, assim Bem mais grossinho E aí depois você espera Ele dá uma murchada Ele dá aquela murchada Porque tá ok Ó Começou a borbulhar Ó Soltar do fundo Chegou a hora de jogar o coco Joguei o coco todo ali, ó Agora é só mexer Já abaixei o fogo E agora é só continuar Tá vendo, ó Ele deu uma inchada agora, ó Uma boa inchada Daqui a pouco ele vai dar Uma murchada Já ficou numa textura assim Mais de creme De pudim Tá borbulhando bastante Deu uma inchada Daqui a pouco ele vai dar Uma murchada Aí tá pronto Ó, gente Agora ele já tá bem grossinho Outro sinal de que ele já tá bem bom É quando ele começa a borbulhar muito Assim, tá vendo? Ó Já tá bom Gente, eu tô fazendo esse aqui agora Porque falta só 10 minutos Pra tirar o bolo do forno Tá? Porque eu gosto de colocar essa calda aqui Ainda quente No bolo Porque se você esperar essa calda aqui esfriar Vai ficar meio durinho Tipo assim A ponto de enrolar o brigadeiro Entendeu? Aí você não vai conseguir colocar Mais essa calda em cima do bolo Porque ela vai ficar muito grudenta Vai até arrancar os pedaços do bolo Se você tentar assim Espalhar em cima do bolo Não pode Essa calda sempre jogar em cima do bolo Tá boa já Desliguei Ó Desliguei E agora eu vou pegar um tabuleiro ali Já nem sei mais se é forma ou se é tabuleiro Que você fala Mas eu vou pegar ali Que eu vou Depois que eu tirar o bolo E o bolo esfriar É nesse tabuleiro que eu vou colocar Que é um tabuleiro com tampa Ó, gente Vou passar uma aguinha nesse tabuleiro Ele tá limpo Mas eu vou passar uma aguinha novamente Porque depois que o bolo ficar pronto E eu tirar ele da forma Eu vou colocar nesse tabuleiro aqui Porque ele tem tampa E aí pode deixar aqui fora Tranquilamente Que não pousa mosca Não entra formiga Tranquilinho Ó, a tampa fecha muito bem Eu comprei no Amigão Isso aqui Pô, adorei Agora quando eu for lá de novo Eu vou comprar mais um Porque é muito bom Tabuleiro com tampa É tabuleiro isso aqui, né mãe Porque eu tô falando tudo errado Segundo ela Que aquilo ali não é Onde eu botei o bolo Não é tabuleiro É forma que ela falou Isso aqui é tabuleiro, não é? Enfim, espero que seja Se não for Vocês estão vendo o que é Como é que chama isso aqui Na cidade de vocês Aqui no Rio Eu acho que é tabuleiro Então daqui a pouco eu volto Quando o bolo já estiver pronto Que agora, gente Já tá tudo ok Gente, olha isso Esqueci o bolo no forno Fui fazer outra coisa E saí da cozinha E esqueci o bolo no forno Mas eu acho que Eu acho que queimou Só em cima Vocês não acham? Basta arrancar essa casquinha aqui E tá tudo certo, né não? E aí eu vou botar a cobertura mesmo Acho que dá pra salvar Essa já é a parte de baixo, né? Porque eu tirei da forma Então quando eu tirei da forma É que eu vi Que eu tinha queimado Mas eu acho que dá pra salvar, gente Ah, tá É feito com amor Isso que importa Gente, arranquei a parte queimada Todinha do bolo Mas vou guardar Que eu tenho certeza Que depois a Eder vai falar que gosta Foi igual o arroz Que eu joguei fora O arroz que eu queimei Depois ele falou que gostava Um monte de gente no Instagram Falou que gostava A amiga da minha mãe Falou que gostava Então eu vou guardar Aqui, como que ficou Agora eu vou botar a calda Olha, gente Depois que eu limpei o tabuleiro É hora de salvar o bolo Eu guardei aqui As coisinhas, ó Deixa eu mostrar pra vocês Guardei aqui Porque até eu fiquei com vontade De comer, confesso Eu gosto de coisas torradinhas Assim Agora eu vou colocar aqui a calda Hum Hum Gente, até que não ficou tão ruim assim não, gente Depois que eu tirei aquela casca de cima O bolo ficou bem menor, né Ainda bem que é só a Edra e eu aqui Se tivesse mais gente, ia passar vergonha Mas com a cobertura, que eu sei que tá deliciosa Que eu já fiz algumas outras vezes Eu acho que vai ficar bem gostoso E eu tenho certeza que a Edra vai comer aquelas cascas queimadas ali E eu vou comer junto, porque o cheiro tá muito bom Depois que eu joguei o arroz fora, como eu falei E ele falou que eu gostava de comer arroz queimado Eu postei no Instagram muita gente falando que eu gostava de comer arroz queimado A amiga da minha mãe também Fiquei me sentindo culpada de ter jogado fora o arroz queimado Não gosto de desperdiçar comida Agora que eu sei que dá pra comer, até eu vou tentar comer E aí o bolo também eu tirei as casquinhas Mas eu acho até que eu vou tentar comer Ó, eu gosto dessas coisas Hum, o cheiro tá maravilhoso Sério, maravilhoso Ainda capaz dele falar assim Ai, mas por que que você tirou? Tirou Não, mas poxa Tinha umas partes que tava tipo carvão Ele tá tomando banho, cantando Então é isso, gente O bolo tá pronto Né, tivemos alguns imprevistos Mas vocês não querem aprender comigo? Então, gente É assim, né Eu aprendo com vocês, vocês comigo E a gente vai aprendendo junto, errando junto Mas no final, né, dando certo Basta persistir Se vocês gostaram desse vídeo, dão um joinha Se vocês querem mais vídeos como esse É só pedir aqui nos comentários E até o próximo vídeo, gente Beijo, tchau, tchau